é imperativo que se considere a gravidade da violência política de gênero. O assassinato de Marielle Franco deve ser visto como um marco doloroso. O processo deve ser, portanto, de analisar não apenas a legalidade dos fatos cometidos, mas também o profundo impacto sobre os direitos das mulheres e a integridade do sistema democrático, assegurando a participação política feminina que seja protegida e respeitada sem ameaças ou intimidações. No contexto do processo disciplinar em desfavor do representado, a análise da violência política de gênero assume uma relevância central. As ações que deslegitimam a participação das mulheres no cenário político configuram uma violação tanto da legislação interna quanto os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil. Portanto, é imperativo que o presente processo considere não apenas as implicações legais da conduta do acusado, mas também o impacto desta conduta sobre os direitos fundamentais das mulheres, especialmente no que tange à garantia plena de participação política sem ameaças ou coerção. A instituição fundamental para o Estado Democrático de Direito é irremediavelmente manchada pela permanência de um membro de sua composição que, segundo as alegações do STF, tem agido para obstruir a justiça. A percepção pública de que a Câmara dos Deputados abriga e protege indivíduos envolvidos em atos ilícitos compromete a legitimidade do Parlamento e enfraquece a confiança dos cidadãos na capacidade da Casa de legislar com integridade e transparência. Ademais, a continuidade do representado como deputado, mesmo sob a condição de prisão preventiva, contribui para a erosão do respeito pelo papel constitucional da Câmara, podendo ser interpretado como indicativo de impunidade. Tal cenário exige uma ação firme e decidida por parte deste Conselho de Ética, a fim de proteger a honra e a dignidade da instituição, resguardando-a dos elementos que comprometem a sua ação fundamental. Diante da gravidade dos fatos da incompatibilidade entre a prisão e o exercício do mandato e dos irreparáveis danos à imagem da Câmara dos Deputados, é imperativa a adoção de medidas que preservem a integridade e a honra do Parlamento. A manutenção da prisão preventiva do representado deve ser acompanhada de uma firme recomendação do Conselho de Ética pela perda do seu mandato, a fim de restaurar a confiança do público nas instituições democráticas e garantir que o Parlamento seja composto por membros comprometidos com a justiça e a legalidade. Da verossimilhança da tese do representado ser um dos mandantes do assassinato de Marielle Franco e Anderson. O assassinato da vereadora Marielle Franco e Anderson, do seu motorista Anderson Gomes, ocorrido em 14 de março de 2018, chocou o Brasil e o mundo. A operação Manderink, conduzida pela Procuradoria-Geral da República e do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e a Polícia Federal, resultou na prisão do representado e do seu irmão Domingos Brazão. A denúncia aponta que ambos têm vínculos estreitos com a milícia, especialmente na região de Rio das Pedras, reconhecida como o berço da milícia carioca. O depoimento do deputado Tarcísio Mota no Conselho de Ética destacou a influência política da família Brazão nas áreas dominadas por milícia. Segundo Mota, a votação expressiva do representado nessas regiões sugerem um relacionamento entre apoio mútuo entre o deputado e grupo paramilitares, que utilizam a violência e a extorsão para manter o controle territorial. A CPI das milícias, presidida por Marcelo Freixo, também citou o nome do representado, reforçando os indícios de sua ligação com as milícias. A vereadora Marielle Franco era uma defensora dos direitos humanos e denunciava frequentemente as atividades ilegais das milícias no Rio de Janeiro. A atuação de Marielle contrapunha-se diretamente aos interesses dos irmãos Brazão, que estavam envolvidos em atividades criminosas, como grilagem de terras e extração ilegal do solo. A oposição de Marielle às práticas de milícias e suas propostas políticas, humanísticas e habitacionais, ameaçavam os esquemas ilegais da família Brazão, fornecendo uma motivação clara para a sua eliminação. Que o representado praticou irregularidades graves no desempenho do seu mandato ou de encargos decorrentes, afetando a dignidade da representação popular, violando, portanto, o parágrafo 1º do artigo 55 da Constituição Federal, do inciso 6º do artigo 4º do Código de Ética e Parlamentar, conduta essa passível de aplicação para a perda do mandato. Conclusão do voto. As provas coletadas tanto por esse colegiado quanto ao curso do processo criminal são aptas a demonstrar que o representado tem um modo de vida inclinado para práticas de condutas não condizentes com aquilo que se espera de um representante do povo. Por todo o esposo, voto pela perda do mandato de Chiquinho Brasão, tendo em vista haver este incorrido na conduta tipificada do inciso 6º do artigo 4º do Código de Ética e Decoro Parlamentar e pelas razões presentes contidas, pelas razões contidas no presente voto. Concluído o voto, senhor presidente. O recurso do Renato rejeituicka e declara ors coletar e torta o seu nosso planeta terственно no presente voto. O que mesmo é viver a força melhor do Código de Ética e Decoro paradir인가?